Não venda teus beijos Quando a gente quer bem Não venda teus beijos Nem troques também Um beijo se dá Quando a gente quer bem Não faças negócios Daquilo que é teu A tua beleza Foi Deus quem te deu O beijo é sobre mim Quando se gosta de alguém O beijo se dá Quando a gente quer bem Não faças negócios Daquilo que é teu A tua beleza Foi Deus quem te deu O beijo é sobre mim Quando se gosta de alguém O beijo se dá Quando a gente quer bem Não venda teus beijos Nem troques também O beijo se dá Quando a gente quer bem Não venda teus beijos Nem troques também O beijo se dá O beijo se dá Quando a gente quer bem Não venda teus beijos Não venda teus beijos Quem te quer bem Não faças negócios Daquilo que é teu A tua beleza Foi Deus quem te deu Não venda teus beijos Não venda teus beijos A tua beleza